Como é que é possível a estética? Não, 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 não. Só falta blind, blind. Tem um blind, um biberto, um tabrel. Eu tenho um dragonejo, desculpa. Não sei. Não sei. Ah, acho que é de 100. Olha, uma rapariga diz que chegava a Humidas. Patrícia, não sei quem aqui é. O terceiro blind, um biberto, um biberto, um tribo. Acho que é que trabalha aqui. Não sei, não sei, não conheço, não conheço. Não tenho dinheiro, estamos juntos. Lá que é um biberto, é um biberto. Portanto, não tem que ir tudo lá. Fica que se faça, não. Fica que se faça, não. Ele me deu que iras a lutar ou não. Ele me deu que iras a lutar ou não. Não, mas no Dragonites. Será que é porque é fogo molesto? Eu espero que não, mas... Não podemos parar, certamente. Não, é. Você não tem nada. Agora, vamos lá. Está funcionado? Pronto? Tudo? Ah, não. Tem. Tem, tem. Portanto, nós não íamos estar com treinatários, quer dizer, um ou outro mas dar granetes. Queres tentar com Dragonettes? Ou... Até podemos ver quanto é que estes aguentam e que os no regionam com Dragonettes. Estas fostas ao que tiras? Sim, sim. Talvez está bem. Eu também estou aqui. Não estou aqui, não estou aqui. Eu é que estou pior, não? Estas transistências. Já com uma das minhas ascentes. Portanto, é perigoso para mim. Estas pelas pelas. Estas são fazer agentes. Para... É a falta estúpida. Porque ainda não vi que os dois tirá-los 3 4 tiras de meta... Não sei se vale a pena... Não sei se vale a pena meter Dragonites. Não está a não poder que os tirá-los da tua vida fazia mais um pouco rápido. Tu tens Dragonites a 40? Tenho. Tão um para os Dragonites e tu tens 4? 4. Se quiseres reviver 2 tiras e os 4 Dragonites, acho que... Tens que fazer isso também. Mas isto até está a andar bem, é o que eu estou a ver, tipo, é muito bom, é muito bom vestir eles, para fazer tatuaria, mas eu estou muito bom a fazer isso, com a equipa de latas, ainda volta, os rei-cosas cá também não são maus, não é? É, acho que provavelmente. Vou com a equipa de latas. Depois fará outros na latas, e aqui atrasam os testes, nos sentem com 60'd. Da Passados. Danos 1. 3. 4. De schistela na�asunder. 2. 1. 2. É 30 minutos. É 30 minutos. Está na válvula. Mas está nos amarelos 20 e 20. Acho que está na válvula. Está na válvula. Sim, mas antes de escrever algo bom. Mas antes de escrever algo bom. Não sei se é 30 minutos. Não sei. Mas a casa não está... Ah, talvez. Não estava a mexer. Estava a mexer com o T-A-N-E-D. Estás a mexer com o T-A-N-E-D. Estás a mexer com o T-A-N-E-D. É... Não, não. Não, não. Está aí. Sim, acho que são os repassos. Estás a mexer com o T-A-N-E-D. Estás a mexer com o T-A-N-E-D. Ah, claro. Portanto, vai ficar gravado para esta vez. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Parece que está aí. Parece que está aí. E já vai. E já vai. Três. Três vermelhas. Três vermelhas? São três vermelhas? Não, não. É, já vai. Estás a mexer com o T-A-N-E-D. Estás a mexer com o T-A-N-E-D. Estás a mexer com o T-A-N-E-D. Já vai. É, doce. Foco esporte a três, é? Foco esporte a três, é? We rock. Boa. É, foco fritos. Foco esporte a três. Foco esporte a três. E aí, a gente vai. É, o T-A-N-E-D. Não é? O T-A-N-E-D. É, o T-A-N-E-D. É, o T-A-N-E-D. É, o T-A-N-E-D. É, o T-A-N-E-D. Não sei. Não sei.